Vou matar uma curiosidade da galera a respeito dos suplementos importados e nacionais. Suplementos importados e nacionais de mesma marca, muitas vezes não tem a mesma formulação. É o caso, por exemplo, do famosíssimo Animal Pack. Se você comprar um Animal Pack nos Estados Unidos ou aqui no próprio Paraguai, aqui do nosso lado, você não vai ter a mesma formulação do Animal Pack que você comprar aqui na lojinha de suplemento perto da sua casa. Pode dar uma olhada no rótulo, você vai ver que é totalmente diferente. Então o suplemento importado, em alguns casos, como esse que eu citei, ele é bastante diferente sim. E uma outra diferença que tange aqui ao pré-treino da Magnum, que a gente tem anunciado aqui no nosso canal, é que se você está habituado a comprar, por exemplo, um pré-treino importado, no caso o C4 da Selucor, por exemplo, ele é um pouco mais barato do que o pré-treino da Magnum. Só que ele vem 30 doses e o pré-treino da Magnum vem 50 doses. É bastante diferença e se você pesar na balança, você vai sair ganhando. Além de ter toda aquela composição importada que deixa a gente realmente com vontade de treinar. Então eu vou deixar aqui na descrição do nosso vídeo o site da Magnum e também o Instagram da Magnum para a gente seguir. Acesse lá, tem abas em português já dos produtos. Vamos dar uma passada, dê uma olhada no site e vamos começar o vídeo. Olá, Maromeiros Refinados, eu sou o Leandro Wast e semana passada recebi do Igor Kennedy, o CEO do Culturismo de Caso, Instagram sobre bodybuilding também, para... vamos ler aqui o que ele escreveu. Essa eu quero ver e vou convidar meu caro amigo, arroba canal Leandro Wast, para ele fazer um vídeo sobre esse assunto. Vendo o resultado do Mr. Olympia 2018, Cedric McMillan teria chances reais de brigar por um top 5 em 2019? Então aqui ele colocou nesses confrontos, bem legal isso aqui, é bastante igual as fotografias que eu utilizo de comparação dos atletas e isso aqui é um puta material da hora que eu vou utilizar bastante. Mas assim como eu falo sempre nos meus vídeos, cara, é muito difícil analisar por foto, tá? Ao vivo, ali embaixo do palco, ali no xerasaco, ali embaixo mesmo, ali na galera, é outra situação, o cara tem um outro tipo de ângulo, outra visão, é um outro impacto visual que causa. E a fotografia, ela às vezes favorece um atleta, às vezes favorece outro, a iluminação também atrapalha, o vídeo geralmente é até mais interessante, mas eu utilizo muito esse recurso aqui, então é só para dizer que em várias fotografias aqui, a gente vai achar que o Cedric está melhor do que o Sean Roden, que é o Mr. Olympia, que é o campeão de 2018, só que o Cedricão, esse terror das lasanhas, ele ficou na nona colocação no Olympia, ele não ficou nem próximo do top 3, ele ficou longe pra caralho, cada ano que passa, ele cai mais. E a ideia que o Igor quer dizer aqui é que, resumidamente, o que eu entendi é que como agora a estética, ela está sendo mais premiada, né, está claro isso, inclusive o próprio Steve Weinberger falou isso, em entrevista, Steve Weinberger é o chefe dos árbitros do Mr. Olympia, é ele basicamente quem decide quem vai ganhar ou não, ele falou que o Phil perdeu por causa daquela pança horrorosa dele. E o Sean Roden é sabido de todos, e a gente vai ver aqui, ele não tem um shape muito agressivo, não é um negócio que se olha e se fala, uau, que ele, né, não, não tem. A não ser a coxa dele e o abdômen, que é muito controlado, e ele tem 39 gols na barriga, o resto é até, pro Mr. Olympia, pro campeão do mundo, é até bem meia boca, tá, comparado ao título que ele tem. Mas vamos fazer aqui a análise, enquanto isso a gente vai vendo e conversando, e você deixa aqui a sua opinião e o seu comentário refinado também. Galera, front double biceps é sabido de todos, serve que ele não tem um braço muito grande, o Sean Roden tem até um braço grande, mas não tem um pico de bíceps, não tem um recorte legal, o bíceps ainda é meio embaçado aqui, não faz aquele corte que faz o bíceps, por exemplo, de Kai Greene, de Ronnie Coleman, de Phil Heath, de um monte de outros grandes atletas, que faz até o recorte aqui, ó, do Cedricão Terror e da Lasanha. Porém, aqui nessa pose, né, abdômen, cintura fina do Roden, muito boa, e o Serrátio, que é esse musculinho aqui na frente das costelas, que o Cedric, né, papador de lasanha, não tem, mas, hum, ah, pá, ver um Serrátio aqui, meu velho, vai ser bem difícil. As coxas, elas parecem estar equivalentes nessa pose aqui, mas não estão. Não se enganem, a coxa do Sean Roden de frente, pelo menos, esmagadora, esmagadora, excelente, essa pose aqui, Sean Roden, com certeza. Expansão de dorsais de frente, front lat spread, aqui, cara, eu acho que o Sean Roden, ele podia melhorar essa pose, se ele puxasse a barriga um pouco pra dentro, porque aqui ele tem gomos, ele não tem palomboísmo, só que aqui fica meio distendido, os gomos, eles ficam meio, meio embaçadão, né, não fica um negócio muito da hora, então ele poderia corrigir isso, fazendo essa simples correção na pose, ia ficar muito melhor. Ele, o Serrátio aqui, ó, aparecendo de novo, cedricão, né, cara, barriga embaçada também, Serrátio nunca na vida, pode esquecer, coxa, Sean Roden, a vida toda, claro que sim, panturrilha, inclusive, de frente e de costa, panturrilha, muito melhor do que a do Selic, e aqui, cara, o Roden, ele tem dois probleminhas, né, peitoral dele, quase sempre fica em casa, ele não tem um grande peitoral, não é nada assim, e o tríceps, nota zero. Sean Roden, nosso Mister Olimpia, ele não tem tríceps nenhum, zero, 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 zero. E aqui, cara, a pose do Selic, Sean Roden fazendo aquela sua tradicional expressão enigmática, você não sabe se ele está cansado, se ele quer ir embora, se ele está irritado, se ele, nada, ele está sempre com essa cara aí dele, e o Selic é um dos caras que posa melhor, de todos do Olimpia, ele é um excelente posador, ele curte mesmo estar no palco, inclusive a apresentação dele desse ano foi uma das melhores de todas, se não a melhor, porque chamou a galera, curtiu estar ali, e é isso que a gente quer, e é isso que deveria acontecer com todos os atletas, se você vai subir no palco, bicho, mesmo se você for fazer uma apresentação ridícula que nem a minha, tipo, tipo Transformers com dor de barriga, cara, mas transmite que você está curtindo aquilo, bicho, sorri, aproveita, porque são pouquíssimos minutos que você vai estar sendo julgado, então é interessante que a galera saiba que você está ali, está ali porque quer, se preparou para aquilo, e está curtindo o momento, e aqui aquilo que eu falei, né, peitoral de lado, o Roden, tentando fazer um sorriso aqui, não deu certo, tá, Roden, não teve jeito, o Cedricão, já com um sorriso melhor, peitoral do Roden, meio miado, né, se comparado com o do Cedric, então, não tem nem jeito, essa pose aqui, para mim, é a pose do Cedric, tá, em comparação com o Roden, eu dou essa pose aqui para o Cedric, apesar de que a lateral da coxa, tem um recorte profundo, tem, mas está bem, bem inferior, a do Roden, só que a gente passa para a parte de cima, o Cedric, ele puxa o ombro para trás, e o peitoral vem para a pose, o peitoral ele enche, ele vem, você consegue ver, o Roden faz o inverso, ele deixa o ombro um pouco mais para frente, dá uma escondida, nesse peitoral aqui, que já não é muito grande, então, isso desfavorece a pose, sem dúvida nenhuma, mas as duas poses estão bem encaixadas, tal que, aqui o Cedric consegue fazer a malandragem, de puxar a mão para baixo, e contrair o abdômen, então, transforma o tronco, numa pose um pouco mais forte, do que a do Roden, que, não tem tríceps, que escondeu o peitoral, e não contraiu o abdômen na pose, então, o Roden, e tentou dar um sorriso, e não conseguiu, nota zero, vamos passar? Tríceps de lado, essa pose aqui, o Roden sabe que ele não tem tríceps, é claro, ele não é nenhum amadorzão, e geralmente, ele começa nessa posição aqui, e aí, depois, ele já puxa o tronco de frente, mostra esses tríceps, 36 gomo, que ele tem aqui na barriga, e puxa o quadríceps, e aí, você fica, uau, só que, descaracteriza a pose, porque é uma pose, para mostrar o tríceps, e ele não tem, então, ele começa mostrando o tríceps, que ele não tem aqui, como a gente pode ver, não é segredo para ninguém, nem para ele, e aí, ele já tenta corrigir, e se valoriza, num ângulo melhor, que é, a malandragem, do bodybuilding, e é isso que todo mundo, tem que fazer mesmo, tem que esconder os defeitos, e mostrar o que é bom, e aí, ele acaba indo bem, porque quando ele puxa o tríceps de lado, ele consegue encaixar o abdômen, e a coxa direitinho, então, ele fica numa pose bem bonita, Cedricão tem tríceps aqui, que dá e sobra, comparado com o Sean Roden, então, não precisa fazer nada disso, mas, mesmo assim, essa pose, eu vou dar para o Roden, porque ele não termina a pose assim, e a outra pose, é bem melhor, apesar dele não ter tríceps nenhum, mas, aqui a gente vê uma diferença grande, já, de abdômen, né, que tá, esses gomos fortes que ele tem, são bem bons mesmo, e a lateral de coxa, irrepreensível, aqui, cara, de costas, é uma tristeza, né, porque o Sean Roden, como eu falei, não tem um shape assim, muito agressivo, e, cara, talvez seja o Mr. Olympia, que tem o dorsal mais meado, assim, dos últimos 20 anos, pelo menos, porque, tem um dorsal bom? Claro que tem, não tô falando que o dorsal do cara é ruim, só que, comparado com os outros Mr. Olympia, Dorian Yates, Coleman, Lee Haney, Jay Cutler, que também não era o rei do dorsal, mas, tinha, né, um dorsal forte, Sean Roden, é o mais fraco, cara, o mais fraco de todos, e aqui, o Selly, que também não consegue bater de frente, porque ele não tem um grande dorsal, nem nada disso, fibra ou pouco, apesar daqui, posterior de coxa, tá bom, o glúteo parece que quer dar uma fibrada, mas não se compara a Sean Roden, por que que eu vou dar essa pose pro Sean Roden aqui? Apenas por causa da parte de baixo, e ele aparenta ter um pouco mais de volume de dorsal, os vincos são um pouco mais profundos, apesar de que as duas poses estão assim, mais ou menos equivalentes, tá, a pose de dorsal podia ser um pra cá, um pra lá, não teria problema nenhum, acho que só o Sean Roden venceu, por causa da parte de baixo, e aqui cara, o Roden com seu fiozão vermelho, não gosto, tá, mas por que que a galera puxa o fiozão pra dentro, por que que esses glúteos famintos estão fazendo isso ultimamente? Cara, existe, não é um consenso no bodybuilding, mas é o tipo de um, uma conversa, né, vamos dizer assim, não é consensual, mas a última coisa, ou uma das últimas coisas que fibraria no shape de um atleta, é o glúteo, então quando o cara entra com o glúteo fibrado no palco, ele entra orgulhoso daquilo, por isso que o Coleman enterrava a sunga no rabo, por isso que um monte de gente faz isso, é que é pra mostrar que o glúteo tá fibrado, ou seja, se a bundinha tá seca, é porque secou tudo, não é uma realidade em todos os atletas, mas é meio que uma coisa aceita assim, largamente pela comunidade do bodybuilding mundial, aqui a expansão dorsal é do Cedric, Rodan não tem, bem mais ou menos a pose, parte de baixo do tronco muito boa, coxa, posterior, glúteo fibrado, panturrilha, do Cedric também veio, tá interessante, mas é, é isso, essa pose, o Cedricão venceu, e aqui cara, pose do Rodan por quê? coxa né cara, irrepreensível, 236 goma aqui, muito bom, peitoral, você vê que tá meio escondido, o ombro é bom, e o peitoral dá uma miada, pose do Cedric também tá muito boa, mas eu acho que essa daqui, das poses que o Sean Rodan faz, acho que é uma das melhores dele, sem dúvida, uma das melhores, principalmente por quê? Não evidencia muito a ausência de tríceps, o peitoral até que dá uma enchida, coxa excelente, abdômen excelente, uma série que também tá muito bom aqui na pose, sabe posar muito bem, e aqui cara, interessante essa, essa posinha de entrada aqui, Sean Rodan, obviamente aqui, tentando imitar a pose de Flex Wheeler, só que se você cara, já viu Flex naquelas poses dele, naquelas fotos clássicas dele, nessa posição aqui, Flex maior e melhor, em todos os grupos, todos, não tem nenhum grupo muscular, que o Sean Rodan vence Flex Wheeler, nessa posição, cara, zero, não tem cara, o abdômen, os braços muito mais volumosos, o ombro mais volumoso, peitoral gigante, apesar do Flex ser um cara leve, ele aparentava ser muito maior, muito mais musculoso, do que por exemplo é hoje, o nosso Mister Olympia Sean Rodan, e o Cedricão aqui né cara, já entrou curtindo, coxa do lado aqui, uma salsichona nervosa né, conseguiu trincar o abdômen, mas a gente nota que está um pouco retido, e respondendo então aqui, ao nosso brother Igor Kennedy, do culturismo de casa, eu vou colocar uma outra questão também, será que ele teria chances, né, do top 5 em 2019, por quê? Porque agora o Olympia claramente, até foi Steve Weinberger, o chefe dos árbitros que disse isso, Phil Heath perdeu, por causa daquela pança horrorosa dele, ou seja, a estética está sendo premiada, em detrimento de Big Mass Monsters, que não tem uma estética adequada, que é o caso de Big Ram, que foi o caso do Phil, agora em 2018, só que, se a estética já está sendo premiada em 2018, por que o Cedricão, o terror das lasanhas, não ficou numa posição melhor, do que a nona colocação, é simples de responder essa pergunta, por que ele é o terror das lasanhas, cara, ele faz carbão, ele dá aquela carbada na casa da avó, e aí eles entopem a pança de lasanha, e aí ele não vem, seco e trincado, como o deserto, como é, como a gente espera, de um atleta no palco do Mr. Olympia, por quê? Tamanho a gente vai ver lá, todo mundo que está lá é grande, só que os caras, tem que vir seco, bicho, não dá pra vir assim não, o Cedric, aí você vai acabar ficando pro final, não adianta o Arnold gostar de você, e você ter uma grande região de fãs, assim como eu, sou grande fã do mano, tem que secar, e ele não seca, ele já passou na mão de um monte de gente também, e é difícil secar ali, ele já se apresentou pontualmente em alguns shows, bastante trincado, mas no Olympia, infelizmente nunca, então, respondendo a pergunta, o Cedric, ele praticamente, poderia estar em todos os top 5, de todas as grandes competições que ele participa, única e exclusivamente, se ele viesse mais trincado, é isso, basicamente, as fotografias, elas não evidenciam isso, mas ele não ficou na nona colocação à toa, inclusive, Nathan De Asha ganhou dele, um monte de gente ganhou, todo mundo ganhou dele, na nona, cara, na nona, tem oito mano melhor que ele, é uma colocação honrosa, claro que sim, é maravilhoso estar em nona no Olympia, é top 10 do Olympia, cara, são os 10 melhores do mundo, mas a gente espera mais do Cedric, é isso que eu quero dizer, o Cedric é sempre um atleta, que causa muita expectativa, porque ele tem uma estética bonita de shape, proporções dele são magníficas, e ele é um cara grande, você olha para ele no palco, você fala, puta que pariu, parece um guarda-roupa, só que faltou isso, então independente do Olympia, está premiando a estética agora, ou não, se o Cedric não trincar, ele não vai sair da nona colocação, e é isso galera, deixa aqui o seu comentário refinado, muito obrigado a todos vocês que participam, que assistem os vídeos, que comentam, que deixam aquele like bem gostoso, fiquem com a gente, até o próximo!